Família, olha isso daqui, mano. Olha o que eu fiz pra gata, rapaziada. O seguinte, mano, ó. Fiz um jantarzinho romântico aqui pra nós, ó. Macarrãozinho ao molho. O pai que fez, certo? Vinhozinho na taça. Por quê, rapaziada? Hoje, a Bela aqui, ó, ia ficar sozinha em casa, mano. Ela já me ligou, falou, vem aqui pra casa, porque meus pais vão pra roça e só vão voltar na segunda-feira. Hoje, sabadão, rapaziada. Olha só, mano. Não, o Leandrinho tá romântico. Fala aí. Fala a verdade. Lembrando, família, que eu ainda dei a oportunidade, a oportunidade não, né? A opção da gente pedir um lanche. Ele, não, pode deixar que ele chegou aqui com vinho, cerveja, macarrão, com tudo. Não usou nada da minha casa. Você não me conquistou nada. Eu não, só vim fazer um jantar. Você que me chamou, eu não posso vir da minha casa com as mãos vazias. Não, mas eu dei a opção da gente comprar um lanche. Olha isso, ficou muito lindo. Fala a verdade. Ficou perfeito, né? Ficou muito bom, mano. Vinhozinho na taça. Experimenta pra ver se ficou bom, vai. Já experimenta. Já fala aí se ficou bom ou não. E lembrando que você ainda gravou um vídeo, né? Quentinho, bagulho bom. Olha, família, ainda gravei um vídeo lá pro meu Instagram, tá ligado? Nota. Nota, bebê? Dez. Nota dez. Lógico que tem que ser dez, bebê. Tem que ser dez. Olha, vou falar um pouquinho com a rapaziada aqui. Se liga só, família. Família, é o seguinte. Pra quem acompanha no Instagram, viu que saiu o videozão completo lá que eu fiz aqui. O jantazinho pra ela, certo? Então, mano, você que não me acompanha no Papo Reto, mano. No Papo Reto mesmo, muita gente, mano, me acompanha aqui no YouTube e não me acompanha no Instagram. Não acompanha a gente, né? Mano, o link tá aqui na descrição, mano. Mano, acompanha nós lá. Se o YouTube aqui é bom, imagina no Instagram que nós tá lá toda hora, rapaziada. Ao vivo praticamente pra vocês. Todo dia tem muitas histórias, tem mais de vinte histórias por dia. Então, mano, no Papo Reto mesmo, rapaziada, é mó mancada, mano. Se vocês acompanhar nós aqui, ficar esperando o vídeo e não acompanhar no Instagram, mano. Então, fazer o seguinte, mano. Fazer o seguinte, no Papo Reto. O link tá na descrição. Segue nós lá. Segue nós lá, pá. Só no Papo Reto. E aí, gostou? Gostei. Dá um pouquinho aqui na minha boca pra ver se ficou bom. Só um pouquinho, só um pouquinho, vai, mano. Porque esse tempo todo você nunca tinha cozinhado pra mim e agora você tá cozinhando. Ah, bom, o pai tá ligado, o pai aprendeu a fazer. Ah, boa. Tava morando sozinha, rapaziada. O pai tem que fazer alguma coisa, mano. Só um pouquinho pra ver, só um pouquinho, vai. Sair de casa você aprendeu a cozinhar mesmo, cara. Nossa, mano, Papo Reto? Não, mandei muito bem, mano. Fala aí, gostou? Melhor, gostei. Gostou mesmo? Gostei mesmo. Mandei bem, não mandei? Mandou. Então, rapaziada, já se inscreve no canal aí, ó. Hoje eu vou dormir com ela, sabadão, certo? Por quê? Me chamou, eu tive que vir, tive que brotar, certo? Então vamos jantar, jantazinho bom, a dois, certo? Vinho. Aí, vinhozinho, pá, pra ficar como? Mais tarde, assistir uma Netflix e ficar tranquilo. Apesar que já tá tarde, né, mano? Olha a hora. Já é nove horas? Já é hora aí? Dez horas, nove horas? Nove e quarenta. Nove e quarenta, dez horas. Família, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo voltando aí com tudo pro YouTube, certo? Vamos comer, vamos comer. Depois eu volto com vocês, troca. Minha família, a gente já jantou, tá ligado? E, mano, a gente veio escovar o dente aqui. Só que o que aconteceu, minha família? Eu simplesmente esqueci a minha escova, mano. Esqueci a minha escova. Eu vou ter que escovar com a escova dela. Descovo por quê, minha filha? Se liga. Rapaziada, é o seguinte. A gente vai escovar o dente agora. E a gente vai assistir uma Netflix. Se é que você me entende, né, rapaziada? Eu tô ligado que vocês me sentem. Eu falei o quê? Eu falei uma Netflix, bebê. Se é que eles me enteriam de uma Netflix, tranquilo e linda, e tava no sofá. Ela não é. Mano, ela ama pegar minhas roupas, mano. Olha só. Pegou minha roupa de novo, ó. Minha blusa, mano. Pegou... Você tá só com a minha blusa? Ah, tá. Pensei que você ia estar só com a minha blusa de novo. E aí, calma. Tá fazendo muito barulho. Mano, vou ter que escovar com a escova dela, rapaziadinha. Por quê? Simplesmente esqueci a minha escova, mano. Desculpa, por quê? Por que seria desculpa, mano? Você tá me sentindo. Eu não me desculpa. Oxe, se liga, mano. As ideias... Você que quer me sentir, sabe por quê? Olha aqui. Para de escovar aí, rapidão. Calma. Você tá... Calma. Só eu chegar na sua casa que você pega uma roupa minha e vete, mano. Não é possível, mano. E essa boca aí toda babada? Ei, minha filha. Se toca, viu? Se liga, viu? Se liga, viu? Tô te dando logo papo. Se liga. Por que se liga? E essa boca aí toda babada? Ai, pessoal, vai vir. Tá levantando essa blusa aí por quê? Hã? É, né? Tá me olhando com essa cara aí por quê? Por que você tá me olhando com essa cara aí? Tava me olhando com essa cara aí por quê? Hum? Ai, ai, mano. Não vou falar em nada. Vou escovar meu dente aqui, rapaziada. Pra mim assistir uma Netflix. Aí, família. Seguinte, mano. Olha onde que eu tô, mano. Deitadão. Aqui no quarto da Thalita. E olha só, família. É a Netflix aí, eu sim? Netflix. Eu falei que a gente ia assistir uma Netflix, só que ela não tá querendo. Eu não sei por quê, mano. Porque não tem graça, gente. Ela não tem graça por quê, mano? A gente passa mais de uma hora pra comer o filme e não acha nada. Não acha nada o quê, mano? Tem várias opções. Tem várias outras coisas pra fazer. Calma lá. Tipo o quê? Olha aqui pra mim. Várias outras coisas pra fazer. Olha aqui. Mano, olha aqui. Tipo o quê que você acha que tem pra fazer? Várias outras coisas pra fazer. Mano, você tá demais, rapaziada. Dando papo. Desde a hora que a gente foi escovar o dente, família, que ela tá de graça pro meu lado. Ela tá de gracinha. Mano, calma lá, filha. Você botou aí o bagulho pra gente assistir? Tô entrando aqui. Vou colocar o meu sim. Não tem mais opção. Eu quero saber qual que é a sua intenção pra hoje. Olha aqui pra mim. Não posso tirar a mão, né? Qual que é a sua intenção pra hoje? Fala aí. Não. Nenhuma? Você até dormi. Ah, tá. Porque eu pensei que era outra, tá ligado? Você pensei que balança? Já percebi. Tá. Eu percebi que balança. E aí? Dá pra gente balançar? Dá, não dá? Eu sei que você balança. Aqui, mano. Tipo, você ficou bem quietado, balançando. Ah, tá. Tipo, como se fosse aquelas gangurras, né? Isso. Gangurras, né? Aqueles balanços de criança. E esse aqui? Deixa eu colocar uma escadeira de mãe. Bota o filho aqui. Ó, eu faço o câmera. Vamos com a câmera? Olha lá, mano. Já botou. Coloca aí o bagulho aí pra gente assistir tranquilo, vai. Mano do céu. Família. Ó, deixa muito like aí, tá ligado? Se inscreve no canal. O que mais? Tá me gravando ou não tá gravando você? Pede aí pra rapaz. Eu não sei se quem que tinha que encarar essa aí. O que, mano? Se inscreve no canal aí, rapaziada. Papo reto, mano. Pede aí no canal que agora eu vou assistir o Netflix aqui. Não sei, mano. Alguma coisa, vamos procurar. Várias coisas. Logo em 2023. Várias opções pra gente assistir, mano. Kat, peça. Não pode ser o primeiro mesmo? Não sei, tanto faz. Tá, vamos de primeiro, então. Eu quero deitar, cara. Deita aí. Você quer deitar? É. Tem certeza? Tá entrando bom já. Deita aí, ó. De primeira que eu já assisti um filme, ela vai botar aquilo lá mesmo. Tá bom. Tchau, família. Aí, família. Quase duas horas depois, tá ligado? A gente tava aqui assistindo tranquilão, mano. Olha só. Ela capotou, mano. Capotou, rapaziada. Família. Ela me chamou pra dormir aqui hoje porque a família dela foi pra uma roça, tá ligado? E ela vai ficar aqui sábado e domingo que é amanhã. Eu vou passar o dia aqui com ela, tropa. Seguinte. Vai aqui nos comentários, mano. E deixa ideia de vídeo pra me fazer com ela, tá ligado? Pra me zoar, pra me fazer qualquer parada com ela, mano. Deixa aí nos comentários. Ela dormiu, tá ligado? Depois de... Algum tempo depois, né, mano? Ai, ai. Vou nem falar nada. Vou ficar tranquilo na minha. Dormiu, mano. Aqui, do jeito que ela tá aqui, ó. Só acorda amanhã agora. Certo, família? Então, eu posso zoar. Eu posso fazer o que for. Tá ligado? Que ela não acorda. Família, eu gostei do vídeo. Deixa o like aqui embaixo. Uma coisa que eu vou pedir muito pra vocês, rapaziada. Dando papo ré. Tá comprando no Instagram. Não, família. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, mano. Chegou aqui até o final, rapaziada. Acompanha o novo lá no Instagram, mano. A gente posta vídeo todo dia. A gente posta stories lá, tá ligado? Vocês vão estar mais pertinho de nós. Todo dia tem uma caixinha de perguntas. Tem algum bagulho. Então, você chegou até o final aqui, rapaziada. Dando papo reto, mano. Muita gente é inscrita no canal, mas não vai lá seguir não no Instagram, mano. Instagram é principal também, rapaziada. Uma das partes principais que a gente tá o dia todo lá no Instagram, fechou? Então, o link tá aqui na descrição. Segue eu, segue a Thalita. Você me seguindo. Você já baixar o perfil dela, você seguindo ela, você já baixar o meu perfil certo. Dá uma fortalecida lá pra nós, rapaziada. Papo reto, tem vários vídeos saindo no canal. Então, mano, acompanha a gente aqui no YouTube e lá no Instagram também, fechou? O link tá na descrição. Corre agora, mano. Clica aqui no link. Segue nós lá, tá ligado? Manda uma mensagem. Manda qualquer parada lá, mano. Papo reto, segue nós lá. Vai lá na última foto, comenta. Vai lá no meu último vídeo, comenta bastante, tá ligado? Joga nos stories, mano. Vai lá, família. Dá uma força pra nós, fechou? Agora eu tô aqui na casa dela. Vou dormir. E amanhã tem mais vídeo pra vocês, mano. Papo reto. Vou gravar muito vídeo com ela ainda, certo? E é isso, mano. Deixa acontecer como tem que acontecer. Do jeito que tem que ser. Fechou, família? Vambora. Pra cima, ó. Beijão. Até o próximo vídeo.